Obrigado. 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 Não, foi explicado. Wesley, vocês estão... É o mesmo motivo que a gente teve a reunião agora à tarde, devido a essa questão do retorno das aulas, etc. Presenciais na instituição. Então, tudo bem. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos e a todas. Pronto, o Silver Line já tinha avisado que vocês estavam fazendo essa reunião, que vocês tiveram também a reunião com a coordenação, a gente teve, foi o mesmo objeto, né? Essa questão da discussão do retorno da presencialidade, etc. Então, sem problema, gente. Olha, pessoal, hoje, enquanto a gente começa, a gente vai iniciando, vamos dar aqui alguns avisos, né? Eu abri, primeiramente, em relação ao exercício de fixação, eu reabri os exercícios de fixação, e quem não fez pode fazer até o dia de setembro, porque teve gente que ficou reclamando que estava com dificuldade para usar o Moodle, e também teve outros alunos que se matricularam depois, inclusive da turma de vocês, não sei, mas vários alunos de turmas distintas entraram em contato comigo falando que, por vários problemas, isso é comum, e disseram assim, não, a gente só se matriculou agora, né? Aí fechou o dia 31, então eu reabri, pode ser feito até o dia 10, tá bom? Os exercícios do ponto 1 e do 2. Então, por favor, avisem aos colegas que chegaram por último que os exercícios de fixação vão poder ser feitos até o dia 10 de setembro. Boa noite, Roberto. Boa noite, André. Espero que todos e todas estejam bem, né? A gente vai começando a aula de hoje, né? A gente já falou dessa questão do exercício de fixação do ponto 1 e do 2 que a gente reabriu e poderá ser feito até o dia 10. Então, vocês podem fazer, quem não fez, né? Está aberto. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, se tem mais alguma coisa para a gente repassar para vocês. Acho que não, né? Enquanto de recado, o resto é só essa questão da coordenação, mas aí são vocês que vão ver, né? Conforme as informações, os professores vão nesse mesmo sentido que vocês também, né? A gente está seguindo as determinações da instituição. Então, aí vocês se organizem e vejam, né? Pronto, o que mais? Acho que é só, né? Posso começar. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Não, tudo certo, né? Então, vamos lá. Começar o ponto 3. Perfeito, gente. Então, vamos começar o ponto 3. Pessoal, o ponto 3 trata de teorias de qualificação. Esse é um dos assuntos mais importantes da disciplina. Claro, a gente só vai ter uma questão dele, mas é um assunto extremamente importante. Inclusive, eu chamo a atenção para quem muitas vezes está assistindo a esses cursinhos de concurso, que tem muito professor de cursinho de concurso que diz que, para conhecer o direito internacional privado brasileiro, basta decorar a Líndib. A Líndib, de fato, é a norma mais importante do Brasil em relação a direito internacional privado. Porém, a Líndib, gente, ela não traz, por exemplo, o que são teorias de qualificação. Tem artigos da Líndib que remetem a teorias de qualificação, mas não tem essa classificação, que é a classificação doutrinária dentro da própria Líndib, né? Alguns códigos, como o código civil, trazem conceitos doutrinários, até alguns autores criticam que não é papel de código. Está conceituando, isso é papel da doutrina ou da literatura. Então, por exemplo, não tem. O que é teoria de qualificação? Ah, o artigo 8º da Líndib, ele remete a uma teoria de qualificação, mas lá não menciona. Então, não basta para estudar o direito internacional privado brasileiro, não basta estudar a Líndib. É preciso também conhecer determinados conceitos chaves, como teorias de qualificação, como elementos de conexão, etc. Antes da gente falar das teorias de qualificação aplicadas ao direito internacional privado, é preciso a gente lembrar o que é qualificar, né? Do ponto de vista do direito, qualificar, atribuir a existência jurídica ao ente, uma coisa ou um fato, o incluindo em uma categoria legal. Então, a qualificação do ponto de vista do direito, ela trabalha com o ente, que, no caso, geralmente é a pessoa natural ou a pessoa... A pessoa natural ou a pessoa física, pessoa natural, pessoa física é a mesma coisa, né? Ou a pessoa jurídica. A coisa pode ser bens móveis ou imóveis, fato, os mais variados. Pode ser desde um casamento, uma sucessão, obrigações através de contratos internacionais, etc. Isso em relação ao direito internacional privado. Porém, qualificação, ela não é restrita ao direito internacional privado. A qualificação, gente, ela existe em vários contextos do mundo jurídico. Então, do ponto de vista mais assim especificamente, do ponto de vista jurídico, mais estritamente jurídico, qualificação é a operação pela qual o juiz, antes de decidir, ele virifica a que instituição jurídica correspondem os fatos que realmente são provados. Então, a operação no qual o juiz, antes de decidir, em relação ao direito internacional privado, inclusive essa qualificação vai ajudar a definir qual a norma de qual país, se é a norma do próprio juiz ou se é uma norma estrangeira. Basicamente, as teorias de qualificação, elas giram em torno dessa discussão. Qual é a norma a ser aplicada? Do ponto de vista do direito internacional privado. Porque, por exemplo, qualificar vai muito além do direito internacional privado. no direito penal, e direito penal é aquela área, sabe? Direito penal e processual são aquelas áreas do direito que eu digo assim, eu não sei, não quero saber, só não tenho raiva de quem sabe. Não tenho raiva de quem sabe, obviamente, respeito os colegas que estudam essas áreas do direito, né? Mas que eu não tenho muito conhecimento. Então, por exemplo, no processo penal, quando o juiz avalia, vai definir a pena de um réu, quando ele avalia os agravantes, os atenuantes, aquilo é um processo de qualificação também. Então, aquilo é um processo de qualificação. Quando você, por exemplo, quando na denúncia, né, o Ministério Público, ele analisando o fato, ele vai verificar qual crime corresponde para ele elaborar a denúncia, se o delegado fez corretamente, né, uma classificação, uma qualificação, aí melhor dizendo, porque qualificar é muito mais do que classificar, a classificação está dentro da qualificação, né? Você, para fazer a qualificação, você tem que trabalhar com o conceito e com a classificação. Aí você qualifica. A qualificação, ela deve anteceder à escolha da lei aplicável no direito internacional privado, ela faz parte desse processo de escolha da lei aplicável, sempre processual, se qualificando apenas as questões jurídicas do ponto de vista do direito internacional privado, não os fatos. Por quê? Porque no direito internacional privado essa qualificação serve justamente estar dentro do processo de escolha da legislação que vai ser aplicada. Porque, como a gente tem repetido aqui, o direito internacional privado gira em torno da ideia de que um juiz em um país pode aplicar a lei de outro país. O direito internacional privado não é o único a fazer qualificações, eu já falei, né? Outras áreas do direito, o direito penal principalmente, cheio de qualificações, de processos de qualificação, mas outros ramos do direito também, né? O próprio direito do consumidor. Você definiu o que é consumidor. Se uma pessoa é consumidora naquele contexto ou não, isso já é uma qualificação. Diferença de entendimento entre legislações de países diferentes impõe a necessidade de qualificar. Então, é preciso qualificar justamente porque há uma diferença de entendimento entre países diferentes. Um bizu que eu dou em direito internacional privado e aí do ponto de vista concreto é o seguinte. Países que adotam o sistema jurídico, o mesmo sistema jurídico, tendem a adotar soluções parecidas em termos de direito internacional privado. E aí você tem dois grandes sistemas jurídicos no mundo. De um lado, a gente tem o civil law, que é o direito também chamado direito romano-germânico, que é o nosso sistema jurídico, que predomina na Europa continental, na América Latina e em algumas colônias, ex-colônias europeias no norte, aliás, na África e na Ásia. Pronto, esse é o sistema comoló. Comoló não, civil law. Do outro lado é que você tem o comoló, que é o outro sistema jurídico principal, que é típico dos países anglo-saxônicos, como o Reino Unido, as ex-colônias britânicas, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, etc., que adotam o sistema jurídico mais focado no costume. Claro, existe o direito islâmico também, né? Porém, os dois maiores sistemas jurídicos que tem no mundo são esses. Então, países que adotam o mesmo sistema jurídico tendem a adotar questões parecidas de direito internacional privado. Por exemplo, a Suíça. Todos vocês aqui concordam que a Suíça é um país totalmente diferente do Brasil, né? Porém, percebam, a Suíça tem uma lei de introdução às normas que é chamada LIGIP, que é a Lei de Introdução ao Direito Privado, alguma coisa assim. Muito parecido, inclusive, na nomenclatura com a nossa língua. Então, a Suíça tem um sistema jurídico parecido com o nosso, extremamente parecido. Inclusive, em relação ao Direito Nacional Privado, com a legislação de Direito Nacional Privado numa lei de introdução. A Itália também segue esse sistema, a Alemanha também segue esse sistema. Claro, mas isso não significa que países que adotam o mesmo sistema jurídico adotam a mesma solução para todos os casos possíveis. Por exemplo, eu falei aqui que os países da Europa continental adotam o mesmo sistema jurídico que o nosso, mas a capacidade da pessoa, ou seja, se a pessoa é maior, menor, se a pessoa, como é que a pessoa pode ser interpretada, vocês sabem o que é capacidade. Eu falo isso até porque eu ensino essas epidemias RI e, às vezes, o pessoal não tem noção sobre o que é capacidade de pessoa, porque eles não veem com profundidade o direito da forma que a gente vê, né, com as disciplinas. Então, a gente precisa dar uma noção, às vezes, a partir do zero. Pronto. No continente americano, a maioria dos países definem a capacidade da pessoa de acordo com a lei do domicílio, não importa a sua nacionalidade, é de acordo com o teu domicílio. Já na Europa, inclusive na Alemanha, eles preferem o critério de nacionalidade, ou seja, você é capaz de acordo com a lei da sua nacionalidade, não importa o teu domicílio, ao contrário, né. No continente americano, inclusive no Código Bustamante, que a gente falou no ponto 2, foi a partir do Código Bustamante que eu acho que se espalhou, né, essa perspectiva para os outros países do continente, né. O Código Bustamante é 128. A Língbe é do... o texto original da Língbe, que era chamado ali, que era do começo dos anos 40. 42, 43, por aí. Na época do governo Getruz Vargas, né. Isso, 42 ou 43. Nesse tempo, meu avô já trabalhava no governo federal. Ele começou nos anos 30. Ixi Maria, como meu avô era velho. Aliás, se ele tivesse vivo, esse ano ele faria 119. Ele morreu com 90. Sim, mas lembrei agora do meu avô. Mas, voltando aqui, né. Então, no continente americano, por influência do Código Bustamante, a maioria dos países, inclusive o Brasil, atua na sua legislação, a definição que a capacidade, ela é definida pelo domicílio. Isso também tem a ver aí muito, pessoal, com a imigração. Porque naquela época o continente americano, hoje são menos países, né, mas naquela época o continente americano em geral era um lugar que recebia muitos imigrantes. Então, era mais prático você ser considerado capaz, de acordo com a lei do país que você está domiciliado, ou seja, que você imigrou, do que verificar a nacionalidade de origem que, às vezes, remetiam até a estados que tinham sido distintos, como, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, né. Então, para facilitar, não. Você é capaz de acordo com a lei do domicílio, perfeito. Você era um cidadão do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro acabou com a Primeira Guerra. Você veio para os Estados Unidos. Você está morando nos Estados Unidos, está domiciliado lá. Então, vale de acordo com a lei do seu domicílio. Certo? Outra perspectiva. Já os europeus, como tem mais aquela questão, e mesmo assim eles deveriam mudar, seguem a nacionalidade, a capacidade. Mas a Europa hoje, naquele tempo, a Europa era um lugar de imigrantes, né. Hoje, se inverteu. A Europa recebe esses imigrantes. Naquele tempo, a Europa enviava os imigrantes para o mundo inteiro. A equação da qualificação proposta por Jacob Doolinger é a seguinte. Conceito A mais classificar é igual a qualificar. Conceito A dá um conceito, mas classificar é igual a qualificar. Agora vamos falar de teoria de qualificação. Doolinger coloca três, mas os outros autores que a gente trabalha colocam duas. Então, na prova de vocês, basta vocês responderem a partir dessas duas, tá? Essas duas teorias de qualificação. Então, quais são? Primeiramente, a Lex Fori. Na Lex Fori, que em latim significa lei do foro, a solução para os conflitos, como eu falei aqui, é aplicar a lei do foro, devendo o julgador aplicar a sua própria lei. É defendida por Cannes, alemão, em 1691, autor Cannes, e Bartin, francês, em 1697. Quando a teoria da qualificação for a Lex Fori, o juiz aplica a sua própria lei. Por isso que chama a lei do foro, né? Ele não vai aplicar a lei estrangeira. No Brasil, a regra geral é essa, embora com uma exceção do tamanho do mundo, que a gente vai falar daqui a pouco. E no Código Bustamante também, que é a Convenção Interamericana para Direito Nacional Privado, também é definido a Lex Fori como regra geral. Porém, percebam que a Lex Fori não resolve tudo. Não tem nenhum país que adote, pelo menos não que eu conheça, somente a Lex Fori como critério. Até porque se só adotasse a Lex Fori, não existia Direito Nacional Privado, porque a ideia do Direito Nacional Privado é justamente essa. O juiz de um país pode aplicar a legislação de outro país. Professor, o senhor já passou, não foi a atividade do ponto 3? Já passei. Já está disponível, né? Ainda não fechou. Ah, foi por isso que eu estava fazendo, apareceu esse negócio aí de Lex Fori. Não dá nada a isso. Não, mas está aqui... Eu fiz muita coisa atrasada. Aí, quando eu vi, eu pensei que a gente já estava no ponto 4. Não, o ponto 4 é o último. É, eu fui afobado então. Professor, é só uma dúvida. No caso, a atividade está disponível. Então, a gente tem uma semana ou já contou de quanto o senhor colocou? O ponto 3, no caso. O ponto 3, tem que dar uma olhada lá. Vamos dar uma olhada? Que aí, qualquer coisa, eu posso até aumentar o prazo, sabe? E a gente pensou que, como hoje é a sala do ponto 3, a gente pensou que já ia começar de hoje. Ah, vocês pensaram que ia começar de hoje, certo? Eu posso colocar mais um prazinho. Vamos dar uma olhada aqui? Ok. Outra coisa, eu quero depois pedir para que quem não fez o exercício de fixação do ponto 1 e 2, aqueles que se matricularam por último ou que tiveram dificuldades, que tentem responder para ver se dá um problema. porque teve um aluno agora da turma 2 que disse que deu bloqueado para ela. Deixei lá no ponto 3. Pronto, eu vou tirar aqui e já a gente volta. Agora, o senhor falou que só vai cair dois, mas lá no exercício tinha mais de dois tipos, não foi? Ah, no exercício eu coloquei outro, mas ali só vale lexfori e lexcausai, que nem a gente vai falar daqui a pouco. Ah, não, entendi, entendi. Entendeu? Porque para não colocar só... É que a prova é subjetiva, começa por aí, né? Mas ali é objetiva. Entendi, entendi. Sim, aí vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, vamos para o ponto 3. Ponto 3, ponto 3, ponto 3, ponto 3, ponto 3. Aí eu dou mais uma semana. Aí esses três primeiros pontos vocês poderão responder até o dia 10. Eu vou olhar aqui qual foi a data que eu coloquei. Exercício de fixação. Ele foi disponibilizado ontem, por conta da turma da manhã. Deixa eu editar configurações. Por isso, quando eu vi, eu pensei que o senhor já tinha dado essa aula, entendeu? É quando não vem nos assuntos. Eu disponibilizei por conta da... Deixa eu olhar a duração aqui. 17, né? Daqui a 15 dias são quantos dias? Deixa eu olhar. 17. Pronto. Está tranquilo. Ele... Vocês podem fazer até daqui a 15 dias. Está certo? Porque aí eu pensei que ia vencer. Aí eu estava naquela coisa. Eu pensei que ele já ia vencer dia 10. Não. Esse é até dia 17. O que vocês podem fazer até dia 10 são os dois primeiros. Está certo? Mas ele ficou disponível ontem por conta da turma do décimo diurno. Pronto. Muito obrigado, professor. Nada. Deixa eu olhar aqui quantos já responderam. Se já respondeu alguém. 22. 22. 22 pessoas. É isso aqui. Tentativas. 22 pessoas responderam. Ele foi aberto em 2 de setembro de 2020, às 9 da manhã. E ele vai fechar 17 de setembro. Ou seja, daqui a 15 dias, exatamente, às 23h59. Deixa eu dar uma olhada nos outros exercícios de fixação. Inclusive, como eu disse, eu peço para quem não respondeu que dê uma entrada e se tiver algum problema, me comunique. Porque aí eu vou reclamar para... Que pode ser um caso isolado do aluno, né? Pode ser problema no perfil dela. Então, é importante aí que vocês deem uma olhadinha e me comuniquem. Deixa eu dar uma olhada. O do ponto 1 tem 140 respostas. Ah, são das três turmas. Manhã, tarde e as duas... Aliás, manhã e as duas noturnas. 140. Se será aberto em 6 de agosto. Encerrado 10 de setembro. E vamos dar uma olhada no 2. ponto 2. Fonte do direito nacional privado. 134. 134. Tentativas, no caso, são respostas. Ah, Joyce, e a biblioteca, em relação à biblioteca, como tem os auxílios do slide, acabei por responder a atividade hoje mesmo. Sim, é... Joyce, a biblioteca é o seguinte, você tem que estar logado nela. Aí aquele clique funciona. Entendeu? Mas você tem que abrir ela primeiro. Tem professor que coloca direto. Daria para eu colocar direto. Só que por que eu não coloquei direto? Porque eu coloquei três livros diferentes. Para eu colocar direto, teria que... Eu não consegui colocar três livros diferentes. Porque eu coloquei os três livros da bibliografia. Tente, Joyce. Tente agora, se você... Para ver se você consegue, você entra. Primeiro, você faz o login dela no portal do aluno. Aí, depois, você clica naquele ponto. Naquele ponto, não. Naquele link que eu deixei lá. Inclusive, chama a atenção que o... Mouse Wall, ele... Em cada capítulo, ele faz um vídeo curto de três a quatro minutos. Ele faz isso também no de público, né? E você clica no QR Code que tem no começo do capítulo. Que você clica no QR Code no começo do capítulo. Aí, ele dá um resumo. Assim, curto. Mas é bem interessante que ele foca nos pontos principais. São vídeos bem curtinhos. Assim, de três, quatro minutos. No qual ele dá um... Faz uma resumida. É bem interessante esse... Ele faz isso no livro de público. E no de privado, agora, ele está fazendo também. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa questão. Já que vocês estão falando sobre isso. Antes da gente voltar para o ponto três. Do... Do exercício, né? De... Do estudo dirigido. Pronto. Se eu clicar aqui, ó. Integrar da biblioteca. Vai aparecer essa mensagem. Para acessar a plataforma, por favor, vá. Então, o que acontece? Eu tenho que abrir... Eu tenho que abrir o portal. Eu tenho que abrir o portal para ele poder dar a mensagem correta. Ah, o meu mudou. É portal corporativo. Aí, eu tenho que abrir a minha biblioteca. Agora, eu não estou achando o meu, não. Porque o meu mudou, né? Eu não acesso mais pelo de vocês, não. Mas vocês entenderam. Aí, Joyce, dê uma olhada aí. Aqui. E aí, ele clica. E dê uma olhada, entendeu? É que nem a Débora está falando aqui. Abra primeiro a biblioteca e depois clique lá naquele link. Aí, ele vai certinho naquela página. Que é onde começa o assunto. Que cada um desses três livros, eu coloquei, né? Onde começa o assunto em cada livro. Que são os três livros da bibliografia básica, né? Mosuoli, Delomo e o Doringer. Pronto. Mais alguma coisa antes de eu voltar? Não, não. Perfeito, gente. Então, vamos voltar aqui para... Aí, no final da aula, já sei quem me lembra. Sim, aqui eu ia falar da Lex Fore, né? Que é a lei do foro. Ou seja, quando o juiz aplica a lei do seu país. Resumindo, é isso. É a regra geral do Brasil, do Código Bustamante. E é a regra geral lógica. A regra é o juiz, numa causa que envolve o direito nacional privado, aplicar a lei do seu país. Porém, existe a exceção, que é a lex causai, ou cause, dependendo da pronúncia que vocês quiserem. Como eu não sou latinista, não fique insistindo. A lex causai é a opção por aplicar a lei estrangeira à ventada na ação, a lei material, ou lei da causa, que é exatamente isso que significa em latim, lex causai. Ela é proposta pelo francês de Pannier, em 1998, e também defendida pelo alemão Wolf. Na verdade, gente, existem situações que o juiz aplica a lex foro, e que é a maioria delas. E existem situações que o juiz aplica a lex causai. Tá certo? E, inclusive, tem situações que o juiz, num processo que envolva direito internacional privado, aplica normas nacionais e estrangeiras. O melhor exemplo disso, e eu já venho falando disso há um tempinho, é a compra de imóveis no exterior. Então, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer o seguinte. O camarada tem um apartamento em Miami. Sucessão desse camarada. Miami não, que é brega. Eu até fico brincando nisso aí. Aliás, só me lembro quando... Agora, quando eu escuto falar de Miami, eu só me lembro daquele escândalo de Romero Brito, no nosso conterrâneo aqui de Pernambuco, Romero Brito. Que, aliás, aquela história já tinha acontecido faz tempo. Não sei por que divulgaram agora. Então, teve aquela situação, no mínimo, esdrúxula com ele. E ele é a cara... Vocês sabem que ele é a cara de Miami, né? Em todos os sentidos que vocês imaginarem. As obras dele estão por toda Miami, aquele estilo dele combina com a cidade, que cada cidade tem a sua vale, a sua estética, por que não dizer assim, né? Então, teve aquela situação dele. Aliás, é um horror, né? O lado positivo é que ele é uma pessoa que tem origem muito humilde e que venceu na vida, né? Esse é o lado positivo. Mas, realmente, outras questões... A pessoa, o fato de crescer na vida, não dá direito a ninguém andar humilhando ninguém. Por outro lado, ele diz que a mulher queria fazer, né? Se autopromover, enfim. Mas, realmente, muitos alegam que ele não é uma pessoa que tem muita humildade, né? Mas, enfim, isso é... Coisas da vida. Bom, pessoal. Então, Alex Causéis, o juiz, vai aplicar a lei estrangeira. Então, nesse caso que eu estou falando, do sujeito brasileiro que tem seu apartamento em Miami, quando ele falecer, se ele estiver domiciliado no Brasil, mas tem uma casa de veranê em Miami... Aliás, quase toda celebridade brasileira tem casa em Miami, e os que são mais... que tem mais bom gosto tem em Portugal. Casa em Miami... Aí, o juiz brasileiro vai ter que julgar e reger aquele bem de acordo com as normas do estado da Flórida. Então, aí é um exemplo clássico de aplicação da Alex Causéis. Na doutrina brasileira, como eu estava falando aqui, predomina a qualificação... Desculpem, pela Alex Fori. Estava falando, juiz nacional do Brasil aplica a lei brasileira em regra. Porém, tem exceções importantíssimas. Então, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a nossa Língbe, ela também adotou o critério Lex Fori, como regra geral, salvo seus artigos 8º e 9º relativos a bens e obrigações que seguem a Alex Causéis. Gente, diz assim a Língbe, o juiz brasileiro, numa situação de direitação privada, aplica a lei nacional. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, os artigos 8º e 9º da Língbe colocam lá que, em relação a bens e obrigações, pode ser aplicada a Alex Causéis, que é a lei estrangeira. Bens e obrigações. Então, camarada tem imóvel no exterior e não é tão difícil quanto muitos de vocês imaginam. Por exemplo, pronto, Portugal. Portugal, que a gente estava falando aqui, Portugal, durante a crise, ele criou um programa para dar visto permanente para estrangeiros que comprassem imóveis em Portugal. Como o visto de Portugal vale para toda a União Europeia, isso muitos brasileiros e angolanos que têm dinheiro, e tem muita gente no Brasil e Angola que tem dinheiro. Posso dizer que eu não tenho dinheiro, mas tem muita gente que tem. E compraram para ganhar esse visto, enfim. E até porque Portugal é um dos países mais seguros e que tem melhor qualidade de vida dentro do contexto europeu. Hoje é um país da moda na Europa. Acho que no ranking de países mais pacíficos... Acho não. No ranking de países mais pacíficos no mundo, Portugal está em terceiro lugar depois da Islândia, Nova Zelândia e Portugal. Países mais pacíficos do mundo. Esse critério de medir o país mais pacífico leva em consideração tanto o envolvimento do Estado em conflitos internacionais quanto a situação da segurança interna. E aí muitos brasileiros passaram a comprar imóveis em Portugal. Antes a moda era Miami, que vocês sabem, né? Mas aí Portugal deu uma virada. E Portugal também se beneficiou bastante. Isso ajudou bastante Portugal a subir durante a crise o mercado imobiliário, que realmente bombou. Por outro lado, muitos portugueses reclamaram porque o preço dos imóveis explodiu. Porque muito brasileiro rico, principalmente angolano, e alguns europeus, que em Portugal tem muito... principalmente mais no sul, né? Tem muito condomínio de praia. Que até... E agora eu lembrei... Eu uma vez fui para Portugal com a minha esposa. Aí ela ficou admirada. Por que que esses gringos... Pessoal assim com jeito de alemão, sabe? Com aquela cara de gringo e tal. Por que que esses gringos ficam dançando no meio da rua? Essas gringas quase peladas dançando no meio da rua. Tocando som e bebendo. Eu digo, minha querida, aqui é a tamadaré deles. Aqui é a tamadaré deles. Então, eles vêm passar aqui porque é a região de praia deles, entendeu? Portugal está dentro do roteiro de praia. Então, aqui é a tamadaré deles. Por isso que eles ficam assim. Então, é só para falar isso aqui. Então, pessoal. No Brasil é a seguinte. A regra, como a gente falou, é o juiz brasileiro aplicar a lei brasileira. Porém, em relação a meios e obrigações, que aí é o mundo. Porque, perceba, em obrigações, tanto você pode pegar alimentos, família, contratos. Aí vai seguir a lei estrangeira. Então, é um mundo de coisa, né? Então, o camarada é casado com uma pessoa de outro país. Tem um contrato internacional que envolve uma empresa aqui de Caruaru, que está comprando tecidos da China. Já que a gente, a nossa região, trabalha com... Principalmente com a indústria de confecções, como todos vocês sabem. Talvez algum dia vocês também trabalham, né? E boa parte da matéria-prima vem da China. Tanto maquinário, quanto próprio tecido, né? O Código Bustamante também optou pela qualificação da Alex Foren. Ou seja, o Código Bustamante também coloca como regra geral que o juiz aplica a lei do seu próprio país. Aliás, como eu falei aqui, boa parte do que a Lindeby traz é cópia do Código Bustamante. Ele é anterior, né? E ele serviu para consolidar a legislação de direito internacional privado no continente americano, né? Já que o Código Bustamante, ele faz parte do sistema interamericano. Que hoje é administrado pela OEA, a Organização dos Estados Americanos. Pronto, tem alguns casos clássicos no estudo das teorias das qualificações que eu vou falar para vocês. Esses casos clássicos, pessoal, são hard cases, acho que vocês conhecem a expressão, né? São aqueles casos que servem de referência, tanto em termos de jurisprudência, quanto até mesmo de modificação da legislação posteriormente. Esses casos tiveram origem no direito francês e hoje eles são adotados como referência para o estudo do direito internacional privado. O nosso direito internacional privado, ele tem muita influência do direito francês. E, por isso, a gente tem esses três casos. A sucessão do maltês. O testamento hológrafo holandês. Parece até título de filme ou de coisa de mistério. E o casamento grego ortodoxo. Casamento grego tem até o filme, né? Então, deixa eu contar para vocês essas historinhas aqui. Por enquanto, alguém tem alguma pergunta? Ah, a Joyce conseguiu. Perfeito. O Wesley estava falando, todo mundo lembra, acho que estava falando em relação ao Romero Brito, né? Todo mundo lembra. Ele é a cara de Miami. Miami, em todos os sentidos que vocês imaginaram. Acho que você estava falando aí de Miami. Miami, sim, ele é a cara de Miami, né? Ele é... Miami, dizem que é a capital da América Latina, sabem disso, né? Sim, André, são casos clássicos do século 19, que eu vou agora apontar para vocês, né? Então, Miami é a capital da América Latina. Toda vez que eu fui a Miami, e em Miami eu andei mais de passagem no aeroporto, o que eu coisava é o seguinte, todo mundo só vinha falar comigo em espanhol. Eu digo, pronto, já vi que eu tenho a cara de latino-americano mesmo, né? Ah, eu estudei inglês em Nova York, viu? Não estudei em Miami, não. Ah, mas em Miami não dá para estudar inglês, então não fala espanhol. Então, eu fiz intercâmbio em Nova York. Esses cursos de férias de intercâmbio valem a pena, sim. Você pode ir e fazer. Agora, eu só recomendo... Nem tanto, Ivan Cleide, nem tanto. Esses cursos de férias valem muito a pena. Agora, só vá se você tem uma noção básica, porque senão você fica voando. O ideal é você ir aprofundado. No meu caso, eu queria melhorar a pronúncia. Até a professora dizia, olha, o seu vocabulário... Porque eu fiz inglês instrumental e fiz mestrado em ciência política. Ciência política, diferente do que o Olavo de Carvalho diz, a matriz aqui no Brasil, e na maioria dos países do mundo, é norte-americana. Então, tinha muita disciplina que eu só pegava texto, apostila, tudo em inglês. Então, mas hoje, com dólar, até a gente está mais viajando não. A gente queria viajar muito, viu? Um dólar do jeito que está. E outro, não se preocupem, gente. Isso aí, quando a situação melhorar, quem sabe volta aquele... Os tempos que a empregada doméstica... Eu ia no tempo que a empregada doméstica ia, entendeu? Era naquele tempo. Quando eu fiz o meu intercâmbio, o dólar estava 1,70, para vocês terem ideia. Então, era no tempo que a brasileirada chegava nos Estados Unidos e fazia aquela festa. Comprava tudo, ficava feito... Chegava na loja, tinha... Se você chegasse numa loja nos Estados Unidos, em Nova York, e tinha gente pegando aquela estulha de roupa assim, e aquelas coisas de eletrônica e tudo, pode ir atrás que era brasileira. Pode ir atrás que é brasileira. Outra coisa também, que era muito engraçada, era o seguinte. Todos vocês já ouviram falar da Quinta Avenida, em Nova York, né? Que é o lugar do luxo e não sei o quê. Aquelas lojas de luxo lá, elas vendem coisas naquela época que era barata. Então, por exemplo, tinha uma marca que era famosa, Abercon... Abercon... Pronto. Vocês sabem, Aber... Enfim, uma loja dessa, dessa famosa... Abercon... Agora eu não estou sabendo pronunciar. Eu acho que vocês sabem qual é. Pronto, já que o Francisco aqui colocou. Pronto. Essa loja, na Quinta Avenida, no Quarteirão do Luxo de Nova York, tinha camisas assim de malha de 20 dólares. Na época, o dólar estava 1,70. Eu lembro até que eu comprei algumas. Trouxe para o meu cunhado, inclusive, que era mais jovem e tal. Aquelas camisas que a molecada usa assim, adolescente, né? E comprei por 20 dólares, gente. Naquele tempo, o dólar estava 1,70. E aqui no shopping, aqui no shopping, nas coisas, eu lembro que naquele tempo, uma camisa dessa era de 200, 300 reais. E eu comprei na Quinta Avenida, não comprei. E o pessoal dizia, olha, em Nova Jersey tem o camelódromo lá que você vai. Eu nem fui em Nova Jersey. Comprei só, que era perto da rua da escola, né? Tinha loja. E eu pensava que era aqueles lugares. Não, você não vai conseguir, não vai entrar que é chique de mais um latino, não sei o quê. Não. Lá, isso aqui é 20 dólares, está na promoção. Terno mesmo, é absurdo. Lá de barato, terno de marca. Essas coisas é... Assim, hoje não, porque o dólar está alto. Mas se o dólar tivesse, assim, uns 3 reais, menos de 4, ainda valeria a pena, viu? Comprar eletrônico, comprar roupa. Por exemplo, um paletó Armani, aqui no shopping, em Rio, em Recife, você acha 5, 6 mil reais. Em Nova York, você compra ele por uns 500 dólares, mais ou menos. Mesmo hoje, por exemplo, se você paga 5 mil, a 6 reais o dólar, está 3 mil, ainda ganha uns 2 mil aí, né? Sim, fazendo a conta rapidinho. Um paletó desse de grife, claro, não é um modelo exclusivo, né? É um modelo preta-porteiro. Você compra uns 500 dólares, um Armani, alguma coisa assim. Nessa faixa, 500 dólares, quase 50, 500 dólares. Aqui não, você vê aí no Rio Mar, você diz, eita, 6, 5, 6 mil reais o paletó desse. Então, e na época que eu disse que o dólar, pronto, a última vez que eu fui em Nova York, acho que o dólar não estava nem, estava uns 3 reais, mais ou menos. Era menos de 3, é. Eu fui na Copa de 2014, naquele período da Copa. Foi a última vez que eu fui. Comprei paletó, sim. Sim, mas voltando aqui, que a história não é paletó. A história são os casos clássicos, né? Bem, pessoal, em relação ao caso da seção do Maltês, foi o seguinte. No século 19, um casal da Ilha de Malta. A Ilha de Malta, para quem não sabe, é um arquipélago, é um país independente, é um arquipélago que fica entre a Itália e a África. Atualmente é membro da União Europeia. Então, o casal dessa ilha foi para a Argélia. Argélia é no norte da África. No século 19, a Argélia pertencia à França, era colônia francesa. O marido faleceu lá. O casal não tinha filhos, não tinha descendentes, né? O marido não tinha descendentes. Mas tinha muitos bens. Pela lei francesa, a viúva não ia ter direito a nada. Mas ela seria contemplada com um quarto dos bens, se fosse aplicada a lei de Malta. Bartan, que era professor de Direito Internacional Privado e advogado dela, defendeu a tese que nessas questões de direito de família, em relação a casamento de estrangeiro, no caso, cidadãos de Malta, celebrado em Malta, ficaria valendo a lei do primeiro domicílio do casal. Então, a lei Malteza. Aí, a pobre viúva pôde receber um quarto da herança. Caio, eu concordo, mas como você viu aqui, a lei do foro é a regra, mas com importantes exceções. Imagine, você disse que no Brasil a lei do foro é a regra, mas para bens e obrigações pode ser aplicada a lei da causa. Entendeu? É uma, vamos dizer assim, 60% dos casos segue a lei do foro, mas tem esses 40% dos casos que são extremamente importantes em relação a bens e obrigações que seguem a lei da causa. A ideia de colocar a lei do foro como regra é porque é o seguinte, a ideia de que o juiz de um país aplica preferencialmente a lei do seu país. Entendeu? Tem toda uma questão aí de discussão, tanto do conhecimento do juiz, quanto até mesmo da própria soberania, que hoje é relativizada. Então, se a Lindby e o próprio Código Bustamante, do qual a Lindby se inspirou, diz não, a regra é o juiz aplicar a lei do seu país, a lei do foro. A regra é a prevalência da lei do foro. Mas, porém, dá exceções importantíssimas em relação a bens e obrigações. Então, aí nesse caso eu entendo que não há engessamento não, porque já deixa claro, né? Olha, para bens e obrigações já tem situação de contrato, de família, de sucessões, de bens adquiridos no exterior. Como eu disse aqui, essa questão de comprar bens no exterior para gente que, que nem o meu caso, que não é nenhum comerciante, etc. Pode parecer uma coisa difícil, mas para... Por exemplo, tem comerciante de Caruaru, gente, que tem móveis no exterior. Então, por exemplo, um apartamento que custe 200 ou 300 mil euros em Portugal não é inacessível para um comerciante médio. Não é nenhum grande. Para um médio não é inacessível, porque geralmente as pessoas investem em algum bem, né? Quer deixar lá para se vender caso preciso. Então, ele pode comprar um bem nesse país. E ainda mais seu camarada. Olha, eu comprando um imóvel aí de 200 mil euros, um milhão e poucos de reais, eu consigo um visto que vale para toda a União Europeia. Que beleza de negócio, né? Nos Estados Unidos, inclusive, eles aumentaram. Eles davam um visto se você conseguir investir 500 mil dólares. Parece que agora aumentou para 2 milhões de dólares o governo Trump. Porque aí muita gente comprava franquias, sabe? Muitos brasileiros compravam uma franquia dessa, de McDonald's, de... Essas franquias. Enfim, essas franquias. Compravam e colocavam essas franquias para conseguir um visto. Principalmente quando o dólar estava mais barato, agora não, porque está quase a 6 reais o dólar. Então, quem viajava... Quem viajou, viajou. Mas... A tendência do dólar também não é ficar muito tempo muito caro, não. Não é. É porque houve também um tempo de desvalorização do dólar porque o próprio governo americano eles tinham interesse em promover o turismo de consumo, que é muito grande nos Estados Unidos. não só de brasileiros, mas de outras nacionalidades. Então, o próprio governo americano, ele fazia o seguinte, eles inundavam o mercado internacional de dólar. Porque o dólar não tem lastro monetário, diferente do real que tem. Então, o dólar não tendo lastro monetário, eles jogavam dólar no mercado internacional. Não interno, porque internamente geraria inflação. E isso foi basicamente o que ocorreu. Claro que um fato do Brasil estar com a economia de venta e popa, em torno de 10 anos atrás, né? Um pouco mais, um pouco menos do que isso. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, a coisa estava bombando aqui no país. E aí tinha dois fatores. A economia daqui estava muito bem e o governo americano estava desvalorizando o dólar para incentivar esse turismo de consumo. Sim, aí vamos falar do testamento hológrafo do holandês. Esse testamento hológrafo do holandês diz respeito a um cidadão dos Países Baixos, né? Holandês... Holandês não é o termo mais correto, não. Porque Holanda só faz referência a uma parte dos Países Baixos. Existem outras, né? Existe a Frise, a Zelândia, etc. Esse cidadão, ele residiu a maior parte na França, na vida dele, também no século XIX. Ao morrer, ele deixou um testamento hológrafo. Testamento hológrafo é testamento particular. O testamento particular era permitido na França, mas não era usado nos Países Baixos. Então, gente, a justiça francesa decidiu o seguinte. Esse testamento do cidadão neerlandês, que é mais correto que a gente falar holandês, né? Ele só ia produzir efeitos jurídicos na França. No país de origem dele, o testamento não ia produzir efeitos jurídicos e, em relação aos bens do país de origem, ia seguir a sucessão legítima, ou seja, de acordo com a norma legal. Já que, naquele tempo, né? Os Países Baixos não admitiam testamento particular. O último caso clássico é o casamento grego ortodoxo, que aí foi o seguinte, também no século XIX, né? Foi um matrimônio civil celebrado na França entre um cidadão da Grécia e uma cidadã francesa. Porém, naquele tempo, a legislação da Grécia... A Grécia era um estado confeccional. Estado confeccional é aquele estado que tem uma religião oficial. E a legislação da Grécia só aceitava casamento religioso. E tinha que ser casamento ortodoxo. Porque, não sei se vocês sabem, os gregos são católicos ortodoxos na sua maioria. E, naquele tempo, era religião oficial. A igreja ortodoxa é muito parecida com a católica. Tem santo, tem padre, né? Tem algumas mudanças, algumas diferenças. Por exemplo, o padre ortodoxo, ele pode casar antes da alzenação. O católico romano não pode, não. De jeito nenhum, que nem vocês sabem. Algumas igrejas ortodoxas aceitam a autoridade papal. Outras, não. Na Síria, aceitam. No Líbano, algumas aceitam. A grega, não. Nem a russa, nem a equilíbrio. Eles não aceitam a autoridade papal, não. Mas, assim, é muito parecida com a ritualística da igreja católica. Agora, o que é interessante é o seguinte, por exemplo. Nas igrejas ortodoxas que aceitam a autoridade papal, o padre pode casar. Não tem problema, não. Na romana, não. No ritual romano, não. Mas aí... E também aqueles anglicanos, que é uma porção deles se converter ao catolicismo, também eles admitem o casamento. Se o camarada... Que alguns anglicanos... No Reino Unido, alguns não, vários. Principalmente os mais conservadores. Eles passaram a ingressar em massa na igreja católica. Aí, se já era casado, podia permanecer, obviamente. Não anulava. Porque é uma questão de conveniência da igreja. Mas, em relação ao caso do casamento greco-ortodoxo, é como eu disse. Para ser válido no país de origem do noivo, precisava ser celebrado no casamento ortodoxo. Precisava ser celebrado na igreja ortodoxa. Porém, os juízes franceses entenderam o seguinte. Aquele casamento foi celebrado na França. O casal morava lá, de acordo com a lei francesa. Então, não teria que fazer esse casamento ortodoxo na Grécia, para validade. Porque ele já tinha seguido os parâmetros do domicílio dos nubentes, que na época moravam na França. Então, ficou valendo aí, de acordo com a legislação francesa, que permitia o casamento civil. Naquele tempo, a Grécia não permitia. Inclusive, o próprio Brasil, acho que vocês sabem, o casamento civil surgiu com a República. Na época do Império, só havia o casamento religioso. Já que o Brasil era um estado confessional também no Brasil imperial. A Igreja Católica era oficial, mas havia a liberdade de cultos para as outras igrejas, para as outras denominações em geral, desde que se desse a primazia na Igreja Católica. Pronto, falei os três casos clássicos aqui. E por último, pessoal, tem as questões prévias. O que seriam questões prévias, para a gente encerrar esse conto? Questões prévias são situações que surgem em tese após a qualificação, mas que devem ser resolvidas antes da solução do caso concreto. Questões prévias. Uma questão prévia bem interessante é o seguinte, que parece óbvia, mas tem muita gente, inclusive juristas já formados, que caem nessa esparrela. Uma questão prévia é a validade de um documento. Por quê? Um documento, qualquer que seja, certidão de nascimento, casamento, uma sentença, um diploma, para ser válido no país estrangeiro, pessoal, primeiramente ele tem que ser válido no país que emitiu. Isso parece óbvio, não parece? Qualquer um sabe disso, até menino de primeiro período. Porém, não é tão óbvio assim. Eu vou falar para vocês de um caso concreto aqui, que eu testemunhei várias pessoas que caíram nessa. Há uns poucos anos atrás estava na moda fazer doutorado na Argentina. Eu falo que aí não está mais na moda, porque hoje titulação já não conta tanto para as instituições, entenderam? Para termos de avaliação do MEC já não... E na minha opinião isso não é muito positivo não. Mas enfim, não é nesse mérito que eu quero que vocês venham. Enfim, estava na moda fazer doutorado de férias na Argentina. Aí tinha uma instituição lá, que eu não vou dizer o nome, mas por outro lado é ressalto que tem instituições muito sérias na Argentina, como a Universidade de Buenos Aires, a UBA, a Universidade Católica Argentina, a Universidade Rosário, que realmente tem programas de doutorado de boa qualidade. Mas tinha um doutorado lá em Buenos Aires, que era o seguinte, você só fazia nas férias, e o pior não era só fazer nas férias, cursar nas férias. O pior é que eles emitiam um título de doutor que dizia que só vale no Brasil, mas não valia na Argentina. Percebam que conforme o que eu estou dizendo a vocês, isso é uma questão prévia, para você reconhecer qualquer documento que for obtido no exterior, primeiro ele tem que ser válido no país de origem. não tem como você reconhecer um documento obtido no exterior, e aquele documento dizendo assim, esse documento não é válido no país que emitiu, somente para o país que vai ser reconhecido, entendeu? Mas muita gente fez, até algumas pessoas, colegas de profissão vieram me perguntar, eu disse, olha, o negócio é o seguinte, falei, expliquei isso que eu estou falando a vocês, o primeiro requisito, isso é uma questão prévia, a gente chama esse direito de transformação privada, a questão prévia, para você reconhecer um documento, um diploma, no caso, obtido no exterior, tem que ser válido no país que emitiu. O país que emitiu não pode dizer que aquele documento só vai ser válido no país de origem. é porque, na verdade, essa universidade não tinha autorização para realizar esse tipo de curso doutorado, entendeu? É isso, mas muita gente fez, muita gente fez. E eu até falei para um colega que veio falar comigo, eu disse, olha, se você quer ir todas as férias na Argentina, dá uma passeada, comer um churrasco, comer um doce de leite, comer o alfajor, eu dou o maior apoio, porque eu já fui umas três vezes, já fui três vezes argentino, eu gosto muito, gosto da culinária argentina, a última vez que eu fui a Buenos Aires, eu engordei três quilos. E dali churrasco, com vinho, depois comia o doce de leite, porque o doce de leite argentino é um espetáculo. E aqueles alfajores, vende aqui também alguns alfajores, você acha nas americanas, às vezes pronto, no dia dos pais eu até ganhei alguns, que minha filha trouxe, minha esposa comprou para minha filha de presente, foi feita aqui, só porque eu gosto. Então, ganhei uma cestinha com alfajor e tal. Eu digo, beleza, vá comer, mas isso aí você não reconhece não, porque não existe isso, isso é uma questão prévia. Qualquer documento de sentença, diploma, certidão, nascimento e casamento, para ser válido em um país, tem que ser válido no país que emitiu. Gente, isso é uma questão prévia, isso é uma questão não é nem prévia, isso é uma questão lógica, né? E jurista caindo nessa esparrela. Por exemplo, quando a União Europeia diz o seguinte, o direito comunitário diz o seguinte, um diploma emitido por um país da União Europeia vale em todos os outros, perceba, o primeiro pressuposto é que o diploma tem que ser emitido por um país da União Europeia, certo? Eu tenho diploma de espanhol como língua estrangeira, que é o certificado de fluência espanhol. O meu nível é B2, alto intermediário. Eu não fiz para avançado, pronto, ele vai o resto da vida. Ele é emitido pelo Instituto Cervantes, que é um órgão do MEC da Espanha, do Ministério da Educação Espanhola. Aí tem lá, né? O diploma, esse diploma vale automaticamente todos os países da União Europeia, e não tem prazo de validade. Se eu quiser tirar outro, só se for para um nível maior de espanhol. Por exemplo, eu fiz para B2, aí tem C1 e C2, que são os dois níveis mais avançados. Só que C1 e C2, só é se eu fosse, quiser ser professor de espanhol. Pronto, André. Como é que se valida um documento obtido no exterior? Várias formas. Hoje em dia, um documento que é emitido no exterior, e essa sua questão é extremamente pertinente, no caso do Brasil, você tem hoje o sistema de apostilamento, que inclusive é feito pelo cartório. Espera ainda, Lindolfo. Era. Agora está um sistema mais facilitado. Você pode fazer isso no cartório. Você tem que dar, carimbar aqueles documentos lá, de você sair, quando chegar aqui não precisa mais pegar, ir no postular do país e tudo. Você tem uma convenção. Deixa eu colocar aqui para vocês olharem. que aí vocês... Esse assunto, se eu não me engano, a gente vê na segunda unidade. Mas, por exemplo, professor, o senhor terminou o curso lá? Se o senhor fosse no consulado brasileiro... Não, eu não terminei o curso lá. Ah, não terminou? Não, eu aprendi... Pronto, em espanhol eu fui autodidata. Eu aprendi lendo os livros que tem ali em cima. Cadê? No canto de cá. Tem os livros ali de vários romances espanhóis que eu fui... Eu estudei inglês, né? Italiano eu aprendi na igreja na época que eu queria ser padre. Eu queria ser padre, viu? E espanhol eu aprendi com viagem e lendo livros, principalmente de Gabriel Garcia Marques. E tem o Instituto Cervantes em Recife, que é esse órgão do Ministério da Educação Espanhola. Então, você pode fazer lá. Pagar as taxas não é barato. Acho que deve estar em torno de 500 reais a mil, por aí. E eles emitem, vêm da Espanha. Demora uns seis meses para vir o diploma, entendeu? Então, não precisa ir na Espanha, não. Você pode tirar lá também. Mas não precisa ir, não. Mas, por exemplo, o senhor fez o curso lá. Não fiz. Não, o senhor fez o curso lá. O senhor vai no curso brasileiro e lá não consegue um certificado para ele ser válido aqui no Brasil? Consigo. Mas, como eu estou dizendo agora, não precisa mais seguir esses passos burocráticos todos, não. Porque o Brasil aderiu a uma convenção que facilita o reconhecimento dos documentos emitidos no exterior. E você pode ir de acordo com os países que são signatários, que eu vou colocar aqui. Inclusive, tem o site do CNJ. O CNJ autorizou alguns cartórios a fazer esse trabalho de reconhecimento de forma facilitada. Por quê? Porque antes... Deixa eu explicar para vocês. Antes, o sistema era o seguinte. Você pegava o diploma naquele país, você tinha que ir no consulado, na autoridade consular do Brasil lá e depois na autoridade consular aqui. Tá certo? Agora, não. Agora, basta você... São 112 países signatários. Você vai ter que ir no cartório, que é autorizado pelo CNJ, para fazer esse trabalho de apostilamento e reconhecimento. Inclusive, no site do CNJ, ele tem disponível... Pronto, eu vou colocar aqui o link que eu estava justamente nessa hora que eu estava falando assim, eu estava abrindo o site. Que aí tem a relação de cartórios. O Brasil entrou em vigor, Lindolfo, desde 2016. Então, aí facilita muito essa questão do apostilamento de documento. Você coloca uma penso. Então, a única formalidade que pode ser exigida para testar a veracidade da assinatura, a qualidade e a autenticidade, será o selo ou carimbo da autoridade competente do país onde o documento é original. Por exemplo, o consulado. Mas é porque antes você tinha que pegar duas vezes. Você tinha que ir no consulado do país e ir no Brasil. Que nem Lindolfo está falando que teve que falar por isso. Teve que passar por isso, né? Entendeu, Lindolfo? Então, o processo agora, desde 2016, está facilitado. Devido à adesão dessa convenção do apostilamento. O apostilamento é um apenso que eles colocam, né? Que os cartórios foram delegados, receberam essa delegação do CNJ. Isso aí facilitou e muito o reconhecimento de diplomas e de documentos obtidos no exterior. Então, dá uma olhadinha aí. A ver. Diminuiu o custo e o tempo para você reconhecer. Inclusive, tem a relação dos cartórios, né? Tem um aluno nosso, ex-aluno da ASEES aqui, que ele estava até divulgando que o cartório dele... Eu não sei onde é o cartório. Não sei se é em Recife, né? Ou se é aqui em Caruaro, que o cartório dele está fazendo esse trabalho. É Clóvis o nome dele. Deixa eu olhar aqui, Caruaro. Se tem... Ixi! Olha, aqui em Caruaro está o primeiro tabelionato, o terceiro serviço notarial, o quarto cartório e o segundo. Eles estão autorizados a fazer esse trabalho de aconchilamento. Sim, em Clóvis. Isso mesmo, Francisco. Ele estava divulgando que ele está autorizado a fazer esse trabalho de reconhecimento. O cartório dele, né? Da família dele. Ele foi aluno nosso. Eu vi uma postagem dele, acho que no Facebook, no Instagram. E pouca gente sabe disso, para vocês terem ideia. Pouca gente sabe disso, que o Brasil agora está mais facilitado para reconhecer. Porque o Brasil, pessoal, estava uma vergonha. A situação do Brasil para reconhecer diplomas no exterior. E essas coisas, etc. E documentos. Porque o Brasil não tinha aderido a essa Convenção do apostilamento, que facilita delegar aí os cartórios. O CNJ delegou os cartórios e aí já corta metade do caminho. Claro, você tem que carimbar no consulado, mas você precisa ir lá no Itamaraty, em Recife tinha o escritório de Itamaraty, que você tinha que dar o carimbaço, não sei o quê. Então facilita. Pronto, gente, dê uma olhadinha aí no chat e aí vocês pegam. E... Deixa eu olhar... Garanhuns tem... Petrolina tem, Salgueiro, Surubim... Deixa eu olhar... Palmares tem, não. Palmares não tem, não. Garanhuns tem... Arco Verde... Cidades próximas que têm cartórios autorizados. Ah, lá tem os cartórios autorizados também no site do CNJ, que eu tô mandando a fazer esse trabalho. Então facilitou e muito a fazer. Pra você reconhecer documentos obtidos no exterior. Então dá uma olhadinha aí, gente, que tem até os cartórios, né? Todos e as cidades que têm. Cartórios que fazem esse trabalho. Então, ótima pergunta essa. Pronto, gente, o que mais? Acho que só, né? Se tem mais alguma questão... Perfeito. Lendolfo tá colocando só esse mesmo. Por nada, Lendolfo. Perfeito, gente. Não, ponto 3 eu terminei. Aí semana que vem... Ah, é... Deem uma olhadinha naquele... Pronto. Deixa... Deixa eu... Falar o seguinte. Em relação ao ponto 3, eu vou escolher um país. E aí vocês vão analisar na alienação daquele país qual é a teoria de qualificação. Lex Fori ou Lex Causai. O Dollinger coloca uma terceira teoria de qualificação, mas eu não exijo. Se vocês quiserem colocar, citem que é Ed Dollinger, tá? Porque também ele tá nas referências e é um autor também que a gente gosta bastante. Aí semana que vem eu vou corrigir justamente pra vocês irem pegando a manha de responder na prova, né? Claro que na prova eu não vou colocar nenhum dos países que eu já coloquei no exercício de fixação. Mas aí eu dou uma revisada no exercício de fixação pra vocês ficarem cientes. A prova é subjetiva, né? Seja aplicada na instituição ou não, até porque vocês aí vão decidir quem vai... Quem vai... Ainda estão decidindo e dar a relação pra quem vai poder assistir aula presencial, quem não vai poder. E quem não vai poder, pronto. Uma coisa assim que eu diante de mão também tem um aspecto interessante. Eu não sei se Renilson tá presente ainda, pra Renilson depois levar, mas se não vocês discutem, é o seguinte. Havendo aula presencial, pra vocês ficou melhor fazer um revezamento com a turma 2. Tô aqui, professor, tô presente. Pronto, Renilson. Na medida que quando houver o retorno da presencialidade, mesmo que o número mínimo de alunos estejam presentes, eu acho que é melhor vocês fazerem um revezamento uma semana sim, uma semana não com a turma 2. Por quê? Porque senão vocês vão ter que esperar até 8 e meia pra assistir. Professor, eu até levei isso em consideração na reunião que teve hoje. Uhum. Eu comentei que... Eu pedi até para os coordenadores deixarem facultativo. Caso não for... Eu pedi pra ficar facultativo porque eu não via, assim, uma noção. Tipo, o aluno aí de 7 pra sair de 8 e meia, ou de 8 e meia pra 10 horas. Eu pedi pra ficar facultativo. No caso, ser remoto, entendeu? Mas caso venha a ser dessa forma... Não, na verdade, o que parece que eles querem é o seguinte. Eles querem que a pessoa diga porque eles têm que ter uma previsão. Ah, você pode ir? Você pode ir? Perfeito. Então, se você pode ir, você leva a falta se você não for, entendeu? Porque a gente tem que ter uma previsão de quantos alunos estão. Não, não. Parece que o problema é esse, entendeu? Aí vocês discutem isso com a coordenação. Então, por isso que eles querem uma posição. Que às vezes é difícil, assim, eu entendo pra vocês. Olha, eu... Talvez eu não possa ir agora, mas eu não sei mês que vem. Mas, por outro lado, pensem nessa questão que eles precisam ter uma previsão de quantas pessoas têm pra saber. Porque não pode ter um número... Só pode ter um número X de alunos por turma, que nem vocês sabem. Tem esse aspecto, né? Eu sei que é difícil. Mas, quem optar por ficar em casa, não se preocupe. A gente vai fazer a transmissão. A gente não... Vocês vão ter acesso a todo o material. A gente vai fazer a transmissão lá simultânea. E um dos aspectos é esse. Porque, no caso da disciplina que nem essa, só tem duas horas. Seria mais interessante pegar a noite toda. Porque aí, inclusive, o ideal é você reduzir o intervalo. Ou mesmo tirar direto, né? Entenderam? Sim, sim. Professor. Oi. Caso fique dessa forma de ser na sala mesmo, né? Uhum. Seria interessante também... Porque eu não sei como é que vai ser lá, né? A gente não sabe ainda. Vai ter uma noção futuramente, lógico. Mas, caso seja assim... Seria interessante o senhor já falar assim... Com os alunos que forem... Certo. Com a questão do Moodle. Deixar uma vila de já baixar o slide. Porque o senhor não precisava escrever no quadro. Se o senhor só ficava no slide... Eu não vou escrever no quadro. Eu já tava falando isso na reunião dos professores hoje. Eu tava falando até a questão do Data Show. Que a instituição tem que disponibilizar o Data Show. Eu não vou comprar o Data Show agora. Porque o Data Show tá muito caro. Acho que uns dois mil reais nesse contexto. Que a gente já tá com a carga horária pequena. Porque tem poucas turmas que nem vocês sabem. E outras coisas também, né? Enfim. Então, não tem condições. Aí eu vou ter que dar... Não vou mais copiar. E outra. Eu tenho que estar sentado no birô. Pra quem estiver assistindo online ver, né? Ainda tem essa questão também. Eu vou estar sentado no birô. O pessoal que tá assistindo tá lá com a gente. Mas eu vou estar no birô. Não vou ficar anotando e tal. Não vou mais escrever. Vou disponibilizar os slides com antecedência. Pra todos, né? E vou... Já pedir a instituição que proibisse essa questão de garantir que a gente tenha um Data Show. Sempre. Entenderam? Sim, senhor. Entenderam? Mas assim... O que eu posso assinar lá pra vocês é que realmente a instituição... Já passou isso pro professores. A reunião foi feita antes de vocês. Eles querem realmente que haja esse retorno dentro das normas. Mas eles querem que haja esse retorno. Agora, é claro. Não pode obrigar ninguém a ir pra sala de aula. Isso aí eu acho que cada pessoa tem que avaliar. Né? Se a pessoa quer... Quem não quer também não pode ser prejudicado de jeito nenhum. E a gente vai fazer tudo pra... Pra quem quiser ficar em casa assistindo sua aula. Ter acesso ao material. Ter as oportunidades de fazer as atividades em casa. Caso a pessoa realmente opte por não ir para a sala. Tá certo? E aí eu me coloco as funções de vocês nesse sentido. Tá bom, gente? Sim, professor. Entendemos completamente. É, mas eu também sou empregado. Eu tenho que seguir as determinações da instituição, né? Então, se a instituição diz... É pra vocês retornarem... É... Os professores vão transmitir... Nem que seja... Vamos dizer que toda turma queira ficar online. A instituição diz... Olha, você é meu empregado. Você tem que estar lá... Transmitindo de lá. Tudo bem. A sua turma não vai. Então, você vai transmitir dali. Eu tenho que ir pra lá. Eu vou pra lá. Não é isso? São meus empregadores. Então, eu vou pra lá. Vou transmitir de lá. Mas aí... A decisão que eu tô dizendo é de cada um. Dizer, ó... Eu quero voltar. Eu não quero voltar. Eu não... Eu moro em outra cidade. Eu sou uma pessoa que sou paciente de risco. Eu tenho... Ou eu tenho familiares que são de risco. Eu não quero me expor. O direito é ser eu escolher. Mas a gente que é professor, a gente tem que... É... Vamos dizer assim. Que é... Disponibilizar os alunos mecanismos Pra que aqueles que optem por não ir também terem acesso igualmente A todas as coisas e a todos os materiais e tudo mais. Então, é isso, gente. Obrigado por vocês. Obrigado pela paciência. E estou sempre à disposição de vocês. Vocês sabem disso, né? Boa noite, gente. Sabemos sim, professor. Agradecemos pela última aula. Desculpe ter chegado atrasado. Não sei se você comentou. Tudo bem, gente. Eu entendo. A gente estava informando. A gente estava informando. Muito obrigado, professor. E até a próxima aula. Até a próxima. Até a próxima. Uma ótima noite. Cuidado. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.